pra eles e falei, vamos fazer uma surpresa pro PA e pra família dele pra esposa dele, e eles toparam eles falaram, vamos então a gente tá dando de presente um quarto com tudo que tem direito pro filho do PA, em forma de agradecimento gente, o PA não é casado, tá? por isso que ele beijou a boca da Jade ele tem um filho com uma menina que ele conheceu mas ele não é casado nunca foi, inclusive ele já falou isso várias vezes, o PA não tem esposa vocês podem dar aí o quarto que vocês quiserem, pro PAzinho pra falar que tem bom coração e tirar o holofote do rapaz e jogar em cima de você, mas falar que o cara tem esposa, é muita maldade é muita maldade, falando em gente má, é muita maldade, não vem falar que não sabia não ai, me confundi vai falar o que? não assisti esse BBB, ai eu liguei pra eles e falei, vamos fazer uma surpresa pro PA